Meu nome é Henrique Rodrigues, eu moro em Seriemma, tenho 19 anos, estou cursando técnico de enfermagem. Sempre foi assim, eu nunca fui assim de ser influente por conta da minha timidez também, porque eu tenho vergonha de falar em público com muita gente, nos stories também, eu não sou de falar muito, fazer vídeo falando. Levar o conteúdo que eu estou passando, ser o meu dia a dia. Eu também sempre gostei de tirar foto, desde pequeno, também de estar passando o meu dia a dia, nos stories, estar falando com o povo por memes, essas coisas. Eu tento não me estressar, porque se a gente colocar isso na cabeça, é um pouco tóxico para a gente mesmo, e não é muito bom. Eu tento não me estressar, eu levo mais na tranquilidade. Eu acho que não tem esse lado ruim de ser influenciador, pelo contrário. É uma coisa boa do que a pessoa está passando o seu conteúdo para outras pessoas verem, eu acho que não tem. Eu vou terminar meu curso e tentar expandir a minha experiência profissionalmente nas redes sociais. Que a gente não possa debater com comentários de pessoas tóxicas, porque isso afeta muita gente, tanto no psicológico como no profissionalismo. Que a gente sempre possa seguir nossos sonhos, tentar dar o nosso melhor. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, por ter esse convite de estar falando um pouco sobre mim, de ser um pouco mais reconhecido. Obrigado a todos e um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.